Eu vou encerrar essas... Eu vou estar encerrando o Spirit Box Eu vou encerrar o Spirit Box, galera Tá acontecendo muita coisa aqui, mano Mano do céu Cara Ai meu Deus Que que é isso? Que que é isso? Oi, mano Oi, mano Oi, mano Eu vou embora Ai, cara Ai, cara Ai, mano Salve, galera Sejam bem-vindos para mais uma investigação Eu sou o Felipe Lima Pra você que não é inscrito Já vá se inscrevendo no canal Tamo com uma meta de 10 mil Já tamo com 9 mil, galera Já até passou Tenho que agradecer Beijo pra cada um aí Agradecer de coração aí Vocês estão se inscrevendo Vou estar deixando meu WhatsApp aqui, galera Vão lá, me mandem um oi Que eu vou estar salvando o contato de vocês E mandando vídeo pra vocês todos os dias Beleza? Galera Lenda nova Tô iniciando o segundo vídeo aqui Pra quem não assistiu o primeiro Corra lá Vai tá no link da descrição Aconteceu um negócio bizarro aqui Tô sozinho Tô numa cidade aqui Perto da minha Que eu tô trabalhando Num construção civil E daí eu vim gravar sozinho aqui, galera Tô iniciando uns vídeos sozinhos E espero que esteja o apoio de cada um de vocês Esteja o carinho Fazer uns vídeos diferentes Que o povo tava reclamando muito De eu estar gravando vídeo muito igual com o do Jordi Apesar que não era bem igual A minha câmera captava algo que a dele não captava Mas o povo reclamou E eu já tava com os planos de seguir Fazer uma... Não fazer uma equipe nova Mas fazer uns vídeos diferentes, sabe? O tempo tá pra chuva Eu tô aqui numa propriedade aqui, galera Falaram pra mim Eu tô bem do ladinho do molho d'água aqui, galera Uma bica, uma coisa assim É... Tem bastante ossos ali, galera De... Ó, já tô ouvindo barulhos Tem bastante... Ó, tem cachorro latino Que é do fazendeiro lá embaixo, galera É... Achei bastante ossos aqui, galera Eu acredito que seja de pessoas Não sei Eu vou ter que... Ver... Me falaram que fizeram muita desova de pessoas aqui Eu até fiquei meio assim Receio de vir Tô com o Marsoft Não vou tá mostrando pra vocês aí no canal Vai tá aqui Porque o YouTube tá muito rigoroso Tá mostrando arma, fogo, essas coisas, beleza? Eu vou tá iniciando o Spirit Box aqui, galera Pra mim entrar em comunicação Eu acabei vistando um espírito É... Algo de preto na bica ali Eu acredito que seja o espírito que afogou a criança Então eu vou tá fazendo o Spirit Box ali Pra entrar em comunicação com ele Beleza, pessoal? É... Lembrando aí Que o meu WhatsApp vai tá aí Se inscreva no canal Vamos bater aquela meta de 10 mil Pra tá ajudando eu A tá vindo nesses locais Vocês sabem que o YouTube não ajuda muito Não arca muito com dinheiro, galera Então eu comecei a trabalhar Pra ver se consigo tá trazendo lendas novas Pra vocês todos os dias, beleza? E é isso aí, galera Fica com mais uma investigação Salve, galera É... Já liguei o Spirit Box aqui Dá uma baixada no volume Vou tá entrando em comunicação aqui Beleza? Boa noite Se tem algum espírito Que queira se comunicar Estou com esse aparelho aqui na minha mão É o Spirit Box Se concentra nele Que a gente pode tá conversando Oi Ouviu um oi, galera Saia, galera Você... Você pode me dizer O que que é essa alçada? Se é de pessoas Ou é de animal? Minha lanterna tá mais fraca Perigo Ó, galera Perigo Queria saber se é você que atacou o menininho E afogou aqui Saia Galera Tá mandando eu sair, galera Ó Você habita esse local? Com mais algum espírito? Não Não Saia Ó, galera Tá pedindo pra mim sair Toda hora E minha lanterna, ó Tá enfraquecendo Nossa, pessoal Olha ali Ossada Mano Eu não tinha reparado nisso Olha ali, galera Essa alçada Que tá aqui dentro d'água É sua? Nossa Tá me dando tontura, mano Não 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 é dele Você era morador daqui? Desse local? Isso Isso, galera Ele era Que barulho Cara, tô muito nervoso, galera Pessoas frequentam esse local ainda Pessoas frequentam esse local ainda? É você que aparece aqui Pra algumas pessoas E assusta? A lanterna tá fraca Sim Sim, galera É ele mesmo Se eu fizer uma oração pra você Ou acender uma vela Você aceita? Tá Saia Mano, só tá pedindo pra mim sair Eu tô em perigo Estar nesse local aqui? Fui Fuja, galera Olha só E essa alçada aqui Nossa, eu tô muito nervoso É de animal? Pessoas, mano Olha isso Nossa, foi muito bem claro Pessoas, galera Cara, muito Tô muito nervoso Tô muito nervoso Mano, mano Escuta o barulho Você quer seguir a luz Ou quer ficar nesse local? Casa Casa, galera Tô ouvindo barulho, galera Tô ouvindo barulho aqui Barulho, galera Tô ouvindo barulho aqui atrás É você que tá aqui atrás? Isso Ó, galera Peço que você não me ataque Oi, mano Oi, mano Oi, mano Oi, mano Galera Vocês ouviram? Sai daqui É você que tá tentando me assustar? Eu escutei, mano Peço que você não me ataque Cara Que medo, mano Fuja Fuja, galera Oi, mano Oi, mano Oi, mano Oi, mano De novo Ai, mano Que medo, mano Eu peço que você não me ataque Tá bom? Muita chuva, galera Muita chuva, mano Ó, barulho Barulho É você que tá aqui? Tá Saia Eu vou encerrar essas Eu vou tá encerrando o Spirit Box Eu vou encerrar o Spirit Box, galera Tá acontecendo muita coisa aqui, mano Mano do céu Cara Ai, meu Deus Que que é isso? Que que é isso? Oi, mano Oi, mano Oi, mano Eu vou embora Oi, cara Oi, cara Oi, mano Galera Eu não acredito que eu vi aquilo Como é que eu vou? Cara Ai, mano Se eu me enfiar aqui eu vou me perder Cara Ai, mano 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 Ai, chuva Muita chuva Muita chuva Aí galera 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 Vocês viram? Mano Mano Cara, galera Desculpe galera Pelo susto Tinha algo ali Olha Sinal do espírito Até ficou frio aqui galera Olha isso Conseguem ver isso galera? Mano Tinha algo aqui mano Rapaziada Eu vou embora daqui mano Galera Eu vou ter que finalizar o vídeo mano Deixa eu arrumar minha câmera Rapaziada Sozinho É complicado gente Tive que encerrar o Spirit Box Rápido Rápido Começou a chover valendo Tinha algo dentro d'água aqui galera E eu tenho uma longa caminhada Até Eu achar o caminho de volta Peço que você não me siga Galera Eu vou dar uma parada aqui Vou voltar Vou fazer uma oração Eu vou Vou orar aqui o Salmo 91 Com a amiga minha Os inscritos me Me ensinaram A Cris Um abraço Cris Cris me ensinou Vou fazer Vou ler o Salmo 91 aqui galera Daqui a pouco eu volto com vocês Tá bom? Rapaziada Terminei agora De fazer uma oração Eu vou ter que entrar em contato Com os meninos Vou ter que falar Com o Jefferson Ver se ele vem aqui Ele convida O amigo dele lá O primo dele Uma coisa assim Vou ter que mandar uma mensagem Pra ele Pra ver se vai dar certo galera Porque sozinho aqui não dá mano Aqui é arriscado Voltar sozinho Cara Nossa Que coisa de louco galera Eu já tô meio longe do local Sabe? Mas eu fico meio assustado Galera Eu espero que vocês se inscrevam no canal E vamos bater aquela meta lá Pra mim tá vindo galera Eu tô meio sozinhão Mas vai dar boa galera Ou algo mais E a gente volta com os meninos aí Beleza? A gente vai tá meio que unido ainda Mas por enquanto Nós estamos aí na luta Beleza galera? Vou finalizar o vídeo por aqui Um forte abraço pra quem assistiu até o final E é nóis Um forte abraço pra quem assistiu até o final Um forte abraço pra quem assistiu até o final Um forte abraço pra quem assistiu até o final Um forte abraço pra quem assistiu até o final Um forte abraço pra quem assistiu até o final Um forte abraço pra quem assistiu até o final Um forte abraço pra quem assistiu até o final Um forte abraço pra quem assistiu até o final